Música Mais um joguinho do campeonato e olha o homem aí. Segunda, hein? Pra cima. Vitória, hein? De novo. Mais uma vitória. Pegado, hein? Vai ser bom, hein? É o bagunça, né? É o que você gosta de falar, né? Steak, né? Ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Rapaziada, estamos aqui com o melhor patrocinador do Brasil. Coupão Vossa Canal, 200% de bônus. Deputado a 100, vira 200. E assim vai. Não, vira 300, né? Ó, 200%. É isso. Temática da boa. Filma o homem lá. Perna. Estamos aqui com o jogador mais perna do Vossa Canal. Entrando em campo agora. Quer me queimar, velho? Filma ele aí, Zé. Tá querendo se aparecer. Filma só ele. Quer se aparecer o gnomo. Rapaziada, vamos lá. Boa noite aí. Boa noite. Mais um jogo. Primeiro jogo a gente pegou uma... A gente pegou uma equipe que não era... Não era tão qualificada. Não era tão qualificada, né? Então hoje vai ser um jogo... Hoje vai ser um joguinho pegado, entendeu? E é aquilo que eu sempre falo. Aqui, meu, não tem ninguém em reserva aqui. Todo mundo é titular. É que o seguinte, jogo de footset é coisa rápida, meu. Entendeu? Vamos dar a vida. Vamos fazer o simples. Se tiver que fazer um gol de bico, faz um gol de bico, entendeu? Entendeu? Bora lá. Vamos lá. A ver quem quer falar alguma coisa aí, pode falar. Estralou os olhos e falou fudeu. Trocar fechadinha, desorganizar. Trocar só na certeza. Da vida pra não fazer esses três pontos aí. Quando for trocar a marcação, troca na certeza. Só troca na certeza, beleza? Vai na nossa, no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nossa, vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Roupou nosso, cada dia nos ganhou o Senhor. Perdoar as nossas ofensas. Eu tô sem. Vai! Vai! Can pra jogar! Ei, volta! Solta bola rápido! Vai, pega! Vai! Um, dois, três, três! Três! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Bora, bora! Bora, bora! Vai pegar! Boa! Boa, bora! Vai! Atenção! Vem, volta! Vem, volta! Volta! Vem, o que quiser! Vamos! Não tem nada! Não tem nada! Boa, bora! Vem, vem! Vai! Calma, calma! Vai! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, 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 calma! Pelo amor, alô, alô! Caixa! As costas! Ai, vem comigo! Quando eu não vejo o meio porquê, Lutão! Ei, ei! Ferrado! Passou, passou! Vem, perdi a fé, via a fé! Vai, vai, vai! É o nosso time! Deu! Vamos lá, vamos lá! Deixa atrás, Andri! Boa! Chega! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Chega! Boa! Boa! Boa, Martins! Boa, Martins! Boa, Martins! Boa! Oh meu Deus, meu Deus, que isso! Muita! Não, não, não! Não, não! Não, não! Que mal, meu! Caraca da porra, moleque! Vamos, bota pra frente! Vamos, caraca! Nudo 7. Nudo 7, assistência... Oh! Vai! Boa! 3, 1... Vamos, vamos, vamos! Para! Boa! Boa! Ui, ai, ai, ai... Vai com boca! Vai, Nika, vai! Vai, Nika! Vai! Vai, Nika! Vai, Nika! Vai, Nika! Vai, Nika! É você! Vai, Nika! Amarelo, né? Vamos! Vamos! Olha quem chegou ali. Olha a altura dele. Bora, bora, bora. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.